Ministra Carmen Lúcio, sob a relatoria de duas polícias, atribuiu para julgamento a ação penal 4.4, que procede do Distrito Federal. Revisor, foi ministro de Estópoli. Cautor, Fabrício Alvaro Andrade. Eu, Vladimir Afonso da Costa, Maduro. Qual será a preocupação oral? Então, você tem a palavra aqui no peito do relator. Eu, Vladimir Afonso da Costa, Maduro, e o que diz que é o ministro de Estúdio da Costa? Eu quero dizer que o ministro de Estúdio da Costa, Maduro, ele é um ministro de Estúdio da Costa, Maduro. Então, essa é a gente, por um estudo praticado, por um livro de declarações públicas, no emprego da medicina, apresentado pelo peruário, a legislação de uma unidade parlamentar, a Constituição da República, em procedência, são liminários de deficiência na procuração e recorrência da educação pública do leite do acidente, a taxa e muito, estudo de acordo de chá, que é um documento que se producita no inicial da curatória, que eu comprei parcialmente e recebido. Eu levantei há uma das vezes a sociedade que soube de distrito, que era a lei da Círculo da intervenção de retorrogais para o recorrimento da defesa prova do coronel, que ocorreu, da defesa prova que foi apresentada, foram enroladas três semanas, que recebem um do ano, e de votar, que eu aguentar a expulsão das minhas, eu vou informar, sentindo, elas foram unidas, que eu terminei em 2008, 9 de 12 de 2008. A suspensão da apresentação, então, não do prazo profissional dos termos de ocupação até a segunda-lada, até o final, atualmente, documentado, das vezes, que a transição fundamental sempre foi unida, e só com esse nosso termo que foi determinado pela lei de imprensa. Então, nós temos que tornando exatamente isso. Então, se encontra essa decisão, que é o doceamento, o quadrado de uma pauta, que é o devido procedimento, mas ela tem um ato do plenário. e o deputado geral, mas eu resolvi, no sentido de, quem faz, da decisão que é que ele tem um emprego para o D. A. Lenny de Lisboa, eles têm um ato do Secretário de Educação de Educação, a Deputada CIDA, que é a Doutora 430, não forma por quem eu te. No 5. No 5. Há um ato do período de 30, não sou o resultado, que ele tem que pensar que o estalgo é o texto de cada recurso de alguém cara de todo lado. A distorção é o da nossa minha reforção da questão de sanidade do lado a lado e para o procedimento do tempo. Essa campainha do Ficão Tribunal, em 18 de 12 de 2009, certificou a legislação da doutora Câmara Tânia Vidal, que acorda foi do Fibro Tava, e, desde então, presiditória pela graça regimental. Por lá, em 22 de 2012, e do Fibro Tava, manifestou-se nas duas duas taxas. Então, foi fantástico com esse, um negócio atualizado de uma base de ceminhas, que é um estudo arrolado, foram envolvidos para mim, mas consistia na leitura das ceminhas semanas antes. Então, decidiu, no sentido de que documento novos assuntos, a rolagem não foi encontrada no poder de estabelecido. Assim, nos termos de art. 4803, o Código do Processo do Arquicado à Estância por Anália, nos termos de art. 3º do Código do Código Gestional, das medidas públicas que são recorridas, a perseguida à construção da Alta Rocha Gonçalves . O Dando Grosgar, onde vem a discussão do destruction do Israel do Pará, a competência à atrovição para a inquilição da inquilição da autocrisa da Rocha Gonçalves, e a medida para a construção da Alta Rocha Gonçalves, a referência à construção da Alta Rocha Gonçalves. No formato, por elenco, procurador geralmente do governo de regiões e, por elenco, manifestou. O formato é a formação da defesa, apresentada no prazo de três anos das alegações penais, em 25 de novembro de 2019. O formato é a formação em todos os lugares, de se aplicar os preços na unidade parlamentar, como disse, a violência da declaração ou em programas errado. No meio delassou 3-1 de registro o marcador é nari prazo de пишinhos não exibirna de measured Ell crec Diffic CEOs do código penais 4, rec." E aí pedira, em regração da atividade material,唱ural e break présent, 3 dias para opportunities de evitar que isso seja Dooley. 3-3-2, em regração da merda de 6-3, em regrações masculáveis. que saiu a fazer parte do emprego com vulnerabilidade material de parlamentares, que, por isso, fez-nos um cargo público dos três anos, foi levado o berço de conselho e tal, e, mesmo, 100 gritas, a sua honra, do que é um impacto popular, que não encaminhou práticas. Nenhum das caras atribuídas, atribuídas, e, por isso, uma história específica, com troca, determinada, a sua cabeça de qualidades do crescimento que podem hoje caracterizar o crime de injúria, e à celebão, cedido, 好的, a preferência de economia, tanto a dobertura, de luta nacional, aderir o social da verdade, considerando a taxa atribuídas, atribuídas públicas, estão recorrendo nas forças. Não tenho que ter a vida prescrição da presenção de prevenção do gênero ou do alto, a criatura em imíblas. Em 12 de março, destem o domo público, para aparecer uma decisão final, ou que reformeu, assegurando o Procurador Geral da República, que deveria ser admitido a tribunais quanto a violabilidade metodal dos carregamentários, e o ministro do reconhecimento da prescrição da procuração criativa estatal quanto ao crime de um júri imputado controlado. A Bucuasve solicitou a sustentação geral na sessão do programa do deprimimento de um encaminhamento ao Mônio Ocho. Hoje, o presidente é o relatório. O ministro é de verdade, com a palavra? Sim, a pergunta é, nós não estamos muito acostumados, não é, com a figura que deve ser muito forte, e verá as tribunais para transferir, não? Com a palavra da senhora. O relatório é preferido pelo ministro relatório, e o espectro de uma tentação da lei. que ela é pegueu, com a palavra, a uma pessoa que deve ser um exercício que isso primeiro classará dentro do PORTSA, e os estudantes doilly. O espírito é como vocês assistem ao EUT, e o Impressor Geral da República, da República, doiliśmy que se transforme. O caso de um mercado de forma que a gente não é, a gente não écoce, mas o que a gente não é, a gente não deve ser mais halal. Não, não deve ser mais halal. Não deve ser mais bom, não deve ser mais THEM. É uma entrevista sobre muitos, que são 4 anos, mas eu quem era muito bom. O que é isso aí? É, eu estou dizendo. Então eu vou fazer isso. Eu vou deixar aqui o meu primeiro equilíbrio, mas eu vou deixar aqui. Eu vou fazer o mesmo aí, eu vou ter que fazer isso mais um espaço legal? Pois não. Eu tornei um pequeno forma, eu vou fazer o mesmo tempo. Eu falo que, em quando eu falei, eu estou um espaço legal, E... e pode ser bem difícil na área do que está com ela, e o trabalho do Pai. E o nosso que se resolve será, você vai ver os dois, a primeira coisa a ser a sua. Antes, vamos lá, a primeira coisa que faz um muito mais velho trabalho, e o mais velho trabalho do Pai em mim, que vive a sua música. Essa é a mais velho trabalho, porque eu digo que tem que estar chegada aqui. Mas não é mais 완성 da sua vida? ... Mas o primeiro que a gente já está com a história que mudou a cabeça, com a cabeça a cabeça... Aí acontece a história que não mudou a cabeça. Você já está vendo isso, está vendo os... Você já está vendo? Ainda não. Você vê como era que era uma... São a mesma summer? Eu tenho que fazer a criação, eu tenho que fazer o livro, eu tenho que fazer um livro que eu tenho que fazer e muitas pessoas já criaram, eu tenho que fazer uma coisa também, e a gente podia fazer o livro que eu tenho feito, mas eu tenho que fazer já, eu tenho que fazer uma coisa, porque não tenho que fazer, você tem que fazer isso, eu tenho que ser feito por mim, e esse programa, o livro de Fábio fala, é meu livro de Fábio. todo o programa que nós não podíamos ajudar a interromper os políticos do Estado do Estado. Depois do programa que nós não podíamos ver outros políticos do Estado, não poderá-lo nenhum abenço de delícias, ou de uma operação entre uma deputada sem dano nova. Nós temos uma boa atenção na classe, e nós temos uma solução controlável para companhia do povo na faca, companhia da faca, e, no atual, o que o governo é mexido. O governo é um ativo, e não é só o governo da Recúbria, é não só o governo da Recúbria. O governo é o que me envolveu para o mercado. Então, o que eles devem ter o problema, que eles não são, mas o governo é o governo da Recúbria. É um ativo, e o governo é o governo da Recúbria, e o governo é o governo da Recúbria. Mas o professor do governo é o governo do Estado do Estado, e o governo da Recúbria. e o governo da Recúbria tem o dinheiro da Recúbria, e o governo é o governo do Estado do Estado, porque, às vezes, há anos 20-ص他們 são seguidos, há anos 20 tomar nele, para chegarmos ali, em obras, há anos 20, não é, mas segura o governo do Atlético, então há umahiriaia SUBREITICA. A Pleio метáciaicos, que o governo é mexicano e como en realidad fazendo visitantes ao mercado, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. domínio. Ele tá emprestando as taxas, o patriótico, o domínio ruim que fica, somente ali nessa zona, ele não se arrumza, só que ele tem muito uma ção que ele tem justamente a relação, que não é morta, o domínio ruim. E assim, o Sérgio fica pegando e realmente a relação com a que o Contato real, estive em particular saiba aí com o espírito. Então, ele não derrou nem de ter a cola ali, então ela revoltou, ou seja, mesmo de revolta, para as suas aportações, ver o que a sua criatura tem de maneira contra a tapa. Então, aliás, nós passamos, quanto da forma a chamada Scumbras, e então, porque eu quero revelar o nome das questões, porque por trás, eu quero entender a palavra. Então, quando eu sei o que é a terra, que é a lei do programa. E eu acho que daí eles estão meios. E o que aconteceu é um caminho que eu estou dando uma coisa que, que eu tenho um lugar de uma família, para que eu vejo a província de palavras informadas de razão do meu lado. É uma pessoa que eu vejo que eu quero usar a palavra, porque eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei o que eu quero fazer. E agora, eu não soubesse que a gente responde até por causa daquilo que eu acho. E aí, eu falo, tá? É o último, é o ganho? Eu vou te lá, já lhe duro, por favor? Isso é o seu lado. Então, eu acho que a outra coisa de mim, não é? 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 Não. Não é? Isso é o nosso problema. E aí, eu acho que eu tenhoно que me juntar a palavra de Girlane Deus na verdade. É? Não é? Você não quer dizer que eu tenho uma dúvida consulta à vontade. Eu não sei se não. Eu digo que eu tenho de dizer, perguns que eu tenho que dizer, que eu tenho de dizer, que eu tenho de dizer, que eu tenho de dizer, que o que eu tenho sobre isso, eu tenho que dizer, não como Deus? que é o interesse público e do interesse pessoal. Se não é o interesse e chave o salvo da família, é o nome do senhor. Qual é a resposta? Foi muito importante. Eu saio ali no superar, mas não existe muita coisa do interesse social, da interesse público, do governo, da coisa que é o interesse público, que é o interesse público, traga justamente a nossa pessoa que faz a produção, que faz a produção, que vai me apropar as coisas que eu tenho. Por isso, a gente está ligando à velocidade científica, que é o interesse espiritual. Então, o que nós estamos ali de uma legítima essencima da crítica política? A Marante! Então, nos ativemos em presentatividade, que é uma pessoa que vai morrer que é planejada? Talvez, uma das mesmas. Então, o que nós estamos ali do mais? O que nós estamos ali de funcionar? o qual é a matemática da frente. O nosso... o que é a luz do dia? Nós estamos fazendo uma entrada, que é uma entrada, que é o que é a verdadeira, e que é o que é o que é hoje, que é o que é o que é o que é hoje. Então, o que é o que é o que é hoje? O que é o que é hoje? O que é o que é hoje? O que é hoje? O que é hoje? ele deve ter muitos anos e alguns anos. Então, o que é hoje? o que é a chakra da minha gente, dali-a- Bau, não tira- Terra? Por assim, tudo bem? Foi usado o que é hoje? Eu não quero que eu li a�em isso deês, a água da noite III, deixe minha unidade. Diz考avaş, e do deus dos anos, quando ele nasceu, foi um poder que ele trouxe soprattutto, porque a vontade de poder, porrikando, ela não passou por ela mesmo, que não aconteceu era melhor. Não tenho Denis. Não, tenho nos contos em meio que o StarB月 um evangelhismo é possível ter um fato determinado. É uma fato atualmente, mas hoje, não mudam do que a gente vai praticar, não mudam. É quando você vai nascer um barrigo, mas depois que o nosso lugar, a cultura do caro mústico, começa a precisar de um fato determinado. Um fato difícil. Então, o que acontece? O que acontece? Isso acontece, mas que o que acontece com a gente, o que acontece? É uma coisa que acontece, e se pode nos prerogar, é uma coisa que você está entendendo. Então, o que acontece? É uma coisa que acontece, e se tornavamos? É uma coisa que acontece? Não é, de repente? Não é? E se tornavamos, . 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 E eu não digo que é uma pessoa. Eu não digo que é uma pessoa. E eu conheço que ele vem. E não digo que é uma pessoa. É um problema, é um problema. É um problema. Mas se eu não me engano, é um problema que eu vou falar com a pessoa, é um problema que eu tenho. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Outro autorista, o vento do organismo, o recado da Vendorte, que é uma boa informação da Vendorte. O tipo de informação exige um tratamento de patrocinamento. Quando a pessoa é a cruz, o vento da Vendorte, é uma boa informação. Uma boa informação exige um tipo de informação, que é um tratamento de retribuição, que é uma resposta no papo santo e do tempo menor, que é uma folha ou uma batida decorante. Eu sou a gente lá perto das coisas. É que você parece que eu estou ansiosamente nosso canto, então esse foio é muito importante. Mas a gente se lembra um pouco mais difícil. Deixar um pouco mais difícil. Eu tenho um pouco mais difícil de ser aqueles da sua casa, pois seja feito. OVideo seguinte. Eu acho que estando mais difícil a melhorar todo o mundo. Eu apresento maioria of que a gente nem enfim. Lá um pouco mais difícil a melhorar. Então, nós, como se perguntando com as palavras, botou o lado, seria esse catálogo ano e dois minutos. Ano e dois minutos. E, então, até dois, que se viessem a referência literária, tem uma questão de voltar envolvendo o documento pelo tempo da classe da prescrição e, portanto, se faria excluída a ordem dos dados da Conventa do Peralá. Então, entretudo, eu vou dar uma questão de referência. E, então, é sempre um conhecimento. Ainda mais detalh pra ter uma question. Agora o ensinamento de um zero, agora do mesmo Ito, e um dia, ainda mais um dinheiro com o dinheiro com a gente. E então, como me disse, eu queria falar, eu queria falar do que eu queria falar. Eu queria pensar que eu queria falar sobre eles. E ele era uma questão de direção que ele estava, como é que faz o órgão, como é que faz o órgão, como é que faz o órgão, como é que faz o órgão? É isso que, infelizmente, o órgão é que faz o órgão pelo Pará, no momento da Índia, no momento da Índia, no momento da Índia. Mas o que faz isso é essa velha, nesse sentimento público e dentro do mundo? Então, depois, é um caso de ser uma importação, um caso de pacotismo mesmo, esse caso de dar um pacotismo é verdadeiro, é uma coisa que é um caso de ser uma gente que é uma crença do povo para eles. Só uma missão, não? Eu sou a parte. Eu não tenho vontade de acertar. Eu tenho vontade de apelir o povo que, enquanto eu não termino, eu coloco o fundo do anual, eu coloco o quarto do anual para apelir o anual para apelir o anual para apelir o anual para eles. Eu agradeço o aluno de ter feito, porque a gente começa a ser hoje. Obrigada. Obrigada, vossa excelência. Basta retornar a palavra. Vossa excelência, o ministro da Câmara Lúcio, relatório da Estação Clínica. Estão presidindo para os ministros, eu agradeço ao Dr. Jânia e passo um resumo inicial, o fundamento em 30 de abril de 2009, por exigir plano tribunal, da procedência da revisão de comprimento de preceito fundamental nº 5.30, que foi relato à vossa provância, como presidente, que tratava da mesma revisão para a inscrição nº 5.38, dos dispositivos da revisão de preceito fundamental nº 5.30, que eram, inicialmente, aquelas que tinham sido indicadas na busca de crime. E, ao final, no ensino nº 5, do acordo, se estabeleceu que aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Preção Penal e o Código de Preção Penal, às causas decorrindo da legislação de imprensa. O caso de Jesus Patrônia, era formado, apesar do que o Espírito da Queixa criminalizar a patrulhação, que, por todo lado, teria escondido os artigos de 2.21 e 2.22 da Lei nº 5.30, de 1.57, o aprovado do Pântico do Estado, que é o imputado, emenda a articulação ao apresentado, sendo que, ao meu ver, ainda existe 3.00 para análise do Código de Preção, quando a função de cidadão de conduta aos cítulos penais previstos no Código Penal, a questão da lei, por aí, a prática dos casos, que foram imputados àquirelados, quanto as crenas de enzimas e de informação. Foram vindas 2 preliminares, 3.00 para o denúncio. A primeira, relativa à imunidade, estava aumentada, mas esta primeira foi ligada com a do recebimento da denúncia e foi decidida pela correção. Então, eu não vou transferir, mas acho que não é o caso de retornar lá, porque nós não reexaminhamos uma coisa já descida. E a segunda, preliminares, seria do que eu refleto ao legítimo exercício da crítica política, a logatilha e por o lado, que, aspas, os ataques na honra de um político não podem ser tratados da mesma maneira que os ataques são honra de um tipo de cidadão comínio, de desfixados, mais de liberdade de destruição, exaltos de civilidade de crítica política no ente necessária para que o regime democrático, posto aspas. Por um, quando as reforços para as ofensas preferidas nos recubriam as unidades da crítica política com publicações contra a honra, na imprensa, por exemplo, ou pode, como sim, a gloria do direito da manifestação de pensamento passível de exame pelo poder judiciário, mas em fora de cima do internal, não podemos batir um fundo que, em seguida, as flores a descansar, estando com as pessoas que estão tentando todo, porque, na verdade, amém, para as suas atividades políticas, estão envolvidos a morrer para uma maior fiscalização pela população e pelos meios de comunicação, pelo isolamento de intimidade e a honra da vida privada, atacando todo o espaço, todo o mundo. Segundo, a norma constitucional será aplicada para uma maior tolerância quando foram atingidas. as estimativas não enfrentam a maior tolerância para a forma de um regime extra e que, quando está permitido qualquer alcança de qualquer forma de uma organização, pelas circunstâncias que o guiaram em pessoas que ocorrem para a forma pública. As opções de dois profissionais, dois arragoadas, que ocorrem, podem ser reprimidas na forma de vizinhos, porque, então, bem-vindo, da militância, e, por isso, estão rearretando a criminalidade na discurra. Isso diz que eu vi que, não, nenhum crime, porque, para caso, não tem insights políticas, e cada política já deu a crime de indivíduo debellação. Estão recebidos que têm os veículos predominantes. A tolerância é muito maior, então é que a população é muito violência. Mas isso significa que está aqui uma imunidade total na sociedade, uma imunidade absoluta ao primeiro, mas é um pouco que eu concordo com. Estou ocupando até sempre, também, essa preeminina, nossa criança profunda. Não é, doutor. Eu estou argumentando, inicialmente, uma decisão a partir dos parques que foram dominados e corpos de julgamento. Uma decisão, uma recebimento parcial daquilo que se afirmou daquilo que se afirmou, que foi assentado por coisas que não deviam ser recebidas quanto a taxa que ocorreu de um 5 e 12 de maio de 2006, apesar daquilo de arido do cadastro de qual é o casal. Então, a opção está indactualizadas, 5 de maio, 12 de maio e 17 de maio. Não é sucesso a cuidar dos diáltimos e afirmou. Temos dois cidadãos, o princípio de caulinha. O espaço para trascendentes e o acesso a chamar de maio e dois místros,ographerios e faltam com tal paz. Deoxerimento, com a possibilidade, geral, assinuindo a frio de ajuda e de pernação. Tô sofrendo. A minha filha é uma de melhoras, empanada, e eu Para evitar a correlado, trata-se do crime de injúria ou informação, por que se iniciar aposentador a atribuiu-lhe-a-se de um soldudo a taxas, que os dias de 5, 12, e 10, 12, no final de análise de informações, e correlado, através do programa comando geral do qual é o apresentador, trazendo comentários a respeito do relatório que a formação da própria área e programação de atribuiu-lhe-la-lhe-la-brquil de se nostra, que os instituiu-lhe-la-lhe-la-brquil de outras áreas do serviço o design deadores ou de outras áreas em que os casos elayentes são avaliados no programa. A proposta é o que é confiável e o que lhe conta dão a energia ou a energia do porto tão fortemente está exprimido, como como enquanto a pessoa do coronel afirmou, não é que a domínia reajou dentro de uma emendação, e não é na circunstância da lituosa, com que isso que o apresentador que olha por lá, formando o relato que põe a indústria da canção inicial. As secundárias. Desculpe de caráter a meada do deputado federal da emendação, o cartaz da secundária. Então, se diz, tem uma entrevista e a primeira vez que o porto se envio a indústria, de formação clínica, cacada com a vota intenção do estado de Perdonempo, do Miguel de Andrade, o Perdonado com admirações de uma posta do Nuno, sem a ajuda de um documento informatório em julianos, ou tão grande, com o PORM-IA, jovem, que estava a minimizar de nos três milHares, e o dejeito em noite, as pessoas também, que era um novo never de bandido. E não tem um novo de transporte, ou seja, então, depois de uma pessoa que está em ordem, que foram entrevistados por hoje. Os pais já foram fecundados. Continuam mesmo para cada um. As outras não são essas. Só neste ano ano, o processo de cabrinha é melhor do mundo. 5. Sabe mesmo um cachorro morto desse ano é uma protagonista com o mundo. Estamos moralizados. 6. O áudio de 2016, em 2006, foi criado pela intensidade de trabalhação com a cidadão de bebê policiado. Por exemplo, empresas. Para a forma da tipificação legal da cidadão saqueira larga, a cidadão traz a diferenciação entre os crimes de juro e de formação, um sonho de atividade. A cidadão afinal, são mediante um fato que ocorre no caso de calônia, quando um computar algum tão determinado concreto é transferido a sua reputação. Tanto é necessário que sim, e não explique, precisamente, o tardo dos avôos atribuídos. O meu distinto é só que os meus problemas e eu tenho estrangeiros, regeos, as facetas de supostos no euros de barra luna, também a questão masqueira, o fato do químico do onsuro que deve ser terminado. Direção detalhada, não é prescípico da gente não em torno com normas. Basta, com que o paciente é estranho, onde você entra e tem o individualismo o fato dos movimentos. É que toda a cocina compõe o saco do robô, que trouxe o chopinzinho, dentro das contas, apenas em torno dos mais médios comprovados. Os sacos americanos anunciados, de realização provável, justamente sobre qualidades atribuídas à vista, não é uma configura de informação. A desliga. A informação é que existe um relato patricídio, é toda a consciência, mas que é uma ciência que está em dúvida de próstata. Desenvolviam o saldo em um lugar, o carácterismo em dúvida. Agora, é que o mais importante é que o saldo transmitido é que está nas plantas. Às vezes, é muito difícil passar aos atribuições entre atribuição do saldo e atribuição da qualidade. A qualidade é a que é em dúvida. E a dúvida é que permaneceu a saúde em dúvida. É a virtude de seu carácter, não é nem seu arroz. Então, suave. Não é mesmo, tranquilo. Só que eu estou vendo as respostas de loja que eu vou lá no último. Não especificando aqui, aspas, é que isso é que a gente está contente ao acontecimento. É que a sua parte não escritinha, de ocasião, a pessoa envolvendo, de lugar, horário, entre outros. Não é assim que a gente está contente ao suave. E onde sentiu a discutência pela causa do ministro do Natal? É um entorno que vem em 1999. Passa, que não é muita. Injura onde é um futuro nacional. Algo que é na central, us que tem a primeira a outro um trato nutra spinado para ser uma reputação. E na igreja, esse vem aобicação que dá um contexto de cidade maior e evitar ostensão à dignidade ao goleiro duro. Depois de aspas, a alunica ainda é só. Assim, a análise do JAL, em L.A. 51, parça, 5, parça, 4, do mar, não se propõe a tomar de vida na fome, mas algumas dúvidas. Não é mesmo no sentido de resto, que é falecer do Procurador Geral da República, subindo tal artes. No outro, as provas para as dúvidas da JAL, são provas das palavras preferidas como fidelada no dia 28 de maio de 2002, em que lá antes, no C.C. del Cruco, mas que eles consideram que o Código Estonal, e não atendendo nem a sua conta a existência de afirmações em partes da questão estratégica passando ao autor, em JAL, a questão de 39 do Código Estonal. Pessoal. Com a contratação do Procurador em Jura, a conduta bonitosa ocorreu em 17 de novembro de 2006. A fechação está recebida em 15 de outubro de 2007, em 9 de dezembro de 2008, em 19 de novembro de 2005. Então, a participação do Instituto Civil e de 14 de outubro de 2008, a incorporação do Código Estatal do Associação do Programma Tribunal da Reforma de arguedção ao entender que o Código Estatal da República e o Código Estrela, a impressão do Código Estrela encerrada, a propriedade, a autorização de código de 4... ... por exemplo, com cidades, a definição do Instituto Civil e São Paulo de Olgaretari, a propriedade, o Instituto Civil e Constituto Civil e a Supriedade Penal da República, a propriedade, a propriedade e a propriedade pela máxima de seis meses, no fundo, o artigo de consultório interdictório penal. No ano de 2019, os registros estão em estudos do mesmo código, antes da modificação introduzida pela Lei nº 2.015, em caso de 2002, que aplicava outros registros. No ano de 2019, foi praticado antes da operação legislativa, estabelecia que a extensão anjo de trânsito de consultório penal condenatório foi decidido experimentar a operativa de liberdade que foi terminada para o crime. Será de acordo de dois anos, o crime, se nada, na pena, foi inferior a um ano. Assim, não é considerado o período de trânsito de consultório penal ou formular o temporal superior a dois anos. O primeiro procedimento da denúncia para identificar, que deveria ouvir mais de essa extensão da repensação punitiva de salvos. Assim, o Presidente tem exposto, transponendo a votação, no sentido de acordeu pelo lado, tanto a interpretação do crime de determinada cena, nos termos do artigo 383, do Código Profesional, envolvimento de um certificado de consultório penal e tipo. Então, eu aprendo-se ao começo da extensão da propensão punitiva de salvo, relacionado com a indiretura, que é a constatão de distância com a identidade do Código Romário, no termo do artigo 108, que é o que se retato do Código Penal e o que é o voto. Eu aprendo-se ao quanto ao treino, de afirmação, eu aprendo-se à prestação, tanto ao caminho de envio, e eu aprendo-se ao quanto ao voto 10 anos. Após o voto, o armamento resolviu o início do noto. o à furtão, o voto. Eu recordo-se ao voto e ao Scout, o voto de prisão e o atribuição virupção de stubborn e o 4 de EDFTA, o encontro dos outros M com a unibilidade operarável, que é o fato de ser disponível em óbvios, temos que ter consultado 5, 4, 6, 4 do Código Penal, e, portanto, para juntar o voto inscrito no meio de julho, voto em mente e no ar. Está resolvendo todo o voto de vocês. Também acompanha o seu que se dão, só em nosso relatório e nos revisão. Obrigado. E, nesta consulta, então, se adotando a pedagogia da saudável, acompanha também o nosso relatório de Lisboa. O nosso relatório de Lisboa, o nosso relatório de Lisboa, com relatório de Lisboa, com relatório de Lisboa, e este chamamento de Paró. Muitas paró, a cidade fazia um grande encontro. Primeiro desrespeito ao que eu já consegui ler, quando apercei o pedido de recebimento da denúncia, utilizando, inclusive, um jargão muito caro ao Rio de Janeiro. E, por um lado, pegou pesado. E pegou pesado não simplesmente como apresentador do programa, mas como, e eu consegui ver isso, um voto animador sensacionalista desse programa. Em segundo lugar, o feminismo ficou configurado a injúria. Eu queria que a injúria não só ao peronente, como também a injúria às mulheres e aos meninos. Por quê? Porque lançou o Perelato em relação ao Perelato. O que seria ele? Carto Romero, impressões do Diego César. Vagabundo, bandido, nem para ser mulher, você serve. É um social, não consegui que o universo aquém, não, um tênero. Aquém do tênero masculino, não consegui que venha lá. Não para ser mulher, nem para ser mulher, nem para ser mulher. É um preconceito incrível aqui. E isso mostra até inadmissível, considerado a postura que diz que era do homem público de um parlamento. Mas, o tempo é imensurável. E hoje, realmente, a passagem, aponta de terminar a prostrição da pretensão punitiva, como ressaltado pela Procuradoria Geral da República. Ainda que esse procedere, né, a suspensão do transporte, portanto, com consistência no período também à transpressão, e completando-se o período posterior a... o período, então, corrido até a suspensão de seis meses, e o período posterior à definição da revisão de cumprimento e presente fundamental. Ante esse quadro, presente a prescrição da proteção jurídica, acompanha o relator, a relatora e o revisor. A prescrição e a perseguição é uma pessoa que me gosta de ver, e absorveu o... o relato quanto ao crime de detenção. Eu reconheci a ocorrência da prescrição do emitido eleitado e com que a situação não é desligida, vivendo. Eu vi acompanhava essa prescrição, preciveria minha e a condomar o relado pelo clima de deflamação, pela proclamação do resultado. Apenas esse voto lateralmente, um pontuamento de cordão que concorra a deflamação. Mais decisão que não. Eu não condeno. Houve clima de deflamação? Eu também concluí. Ah, você também tem clima de deflamação? Eu não sei o que eu comprei. Eles falam indeterminado, né? Mas eu tenho júri, eu não. Eu não sei se solta o sol. Agora eu vejo a outras pessoas que vão ser lá no meio. Obrigado.